Música Está clara aberta a 15ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Convido nesse momento o vereador Rinaldo Júnior para que ocupe a mesa e faça solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião do anterior. Ata da 14ª reunião ordinária do 1º período da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura realizada no dia 20 de março de 2018. Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador Carlos Gueiro Aos 20 dias do mês de março do ano 2018 às 15h na Sala João Negro Monte Filho Sala das Sessões Nanda Terra e da Casa José Mariano situada na Rua Princesa Isabel número 410 no bairro da Boa Vista nesta cidade do Recife capital do estado de Pernambuco reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Carlos Gueiro ocupada a 1ª e a 2ª secretaria respectivamente os vereadores Felipe Francisco de Mar e Aline Mariano. Contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder Aderaldo Pinto Aimee Carvalho Alcísio Teixeira Neto Almir Fernandes Amaro Cipriano Maguari Ana Lúcia André Regis Antônio Luiz Neto Augusto Carreiro Chico Kiko Eduardo Cheira Heriberto Rafael Hélio Agabiraba Ivan Moraes Jaime Asfora Júnior Júnior Bucão Marília Raiz Natália Diminuto Rinaldo Júnior Rodrigo Coutinho Rogério de Luca Havendo número legal o senhor presidente declarou abertas as sessões de trabalho solicitando ao 2º secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior a que foi feita submetida a apreciação do plenário ela foi aprovada sem restrição o senhor presidente registrou a presença do deputado estadual Jadeval de Lima dando prosseguimento aos trabalhos o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura do expediente do dia a autoria do vereador Ricardo Cruz 1145 barra 2018 e a autoria do vereador Ana Lúcia 1146 2018 de autoria do vereador Romero Albuquerque 1147 2018 a 1149 2018 de autoria do vereador Amaro Cipriano de autoria do vereador Renato Antônio de 1151 barra 2018 de autoria do vereador ocupava a tribuna do vereador Ivan Moraes saudou todos e presenteou a solenidade das 200 famílias corajosas que ocuparam o antigo prédio Hotel Nassau numa ocupação que recebeu o nome de Mariela Franco ocupou a tribuna o vereador o vereador Amir Fernandes que lembrou do dia 20 de março é o dia do contador de história ocupou a tribuna a vereadora Ana Lúcia que parabenizou o contador de história deu a entrada o projeto para denominar o nome da nova sede da Câmara como Júlia Santiago primeira vereador do Recife pediu despeço de prazo que este projeto para que ainda este mês seja aprovado o próximo orador ocupou a tribuna vereador Hélio da Gabiraba que saudou a todos e repercutiu o evento de comemoração dos 130 anos do Clube das Paz na oportunidade de quem for registrado nós apresento os senhores vereadores membros desse poder Aderaldo Pinto Emei Carvalho Alcide Teixeira Neto Aline Mariana Agustio Carreira Carlos Gueiro Chico Kiko Eduardo Cheira Heriberto Rafael Felipe Francisco Maira Gabiraba Ivan Moraes Jaime Asfora Júnior Bocão Marília Raja Atalha do Menudo Reinaldo Júnior Rodrigo Coutinho Angelo de Luca foram justificadas as ausências dos vereadores Aerto Luma Benjamin da Saúde Davi Muniz Eduardo Marques Gilberto Alves Jairo Brito Marco de Bria Michele Colles Renato Antunes Romero Jatobar Romero Buquerque Juanso Florencio foi aprovada discussão única do requerimento 11-12-2018 de autoria do vereador Jair Mais Fora foi aprovada discussão única do requerimento 11-13-2018 de autoria do vereador Jair Mais Fora foi aprovada discussão única do requerimento 11-16 de autoria do vereador Jair Mais Fora concedendo voto de aplauso à doutora Miriam foi aprovada foi aprovada discussão única do requerimento 11-17 de autoria do vereador Jair Mais Fora concedendo voto de aplauso ao jornalista Fernando Castilho discussão única do requerimento 10-85 de autoria do vereador Antônio Luiz Neto dirigindo a indicação seletivo senhor prefeito do Recife para providenciar a construção de Muro de Arrimo na rua 40 no bairro de Água Fria discussão única do requerimento 11-91 de autoria do vereador Chico Kiko dirigindo a indicação ao presidente da CTTU para providenciar fiscalização de trânsito na rua General Francisco Figueroa número 144 discussão única do requerimento 10-96 de autoria do vereador Renato Antunes dirigindo a indicação ao presidente da Inlub para providenciar a desobstrução das canaletas na rua Felipe de Oliveira no bairro da Ibiribeira discussão única do requerimento 11-01 de autoria do vereador Almir Fernando dirigindo a indicação ao presidente da Inlub para providenciar a requerimento da escadaria e colocação do corrimão na rua Nova no bairro de Jardim São Paulo discussão única do requerimento 11-07 de autoria do vereador Jaime Asfora dirigindo a indicação da Secretaria da Imobilidade e Controle Urbano para providenciar a pintura de faixa de pedestres discussão única do requerimento 11-09 de autoria do vereador Jaime Asfora dirigindo a indicação da Secretaria da Imobilidade e Controle Urbano para providenciar a construção de uma calçada para os pedestres discussão única do requerimento 11-09 de autoria do vereador Jaime Asfora dirigindo a indicação ao presidente da Inlub para providenciar a poda de uma árvore na rua General Arthur Ascar foi aprovado discussão única do requerimento 11-24 de autoria do vereador Jaime Asfora dirigindo a indicação da Secretaria de Imobilidade e Controle Urbano para providenciar a manutenção e a sinalização na rua Carlos Ferreira Falcão no bairro de Boa Viagem foi aprovado discussão única do requerimento 11-26 de autoria do vereador Jaime Asfora ao prefeito Recife para providenciar o pleito do Conselho dos Moradores do bairro da Estância foi aprovado discussão única do requerimento 11-32 de autoria do vereador Almir Fernando dirigindo a indicação ao presidente da Inlub para providenciar a recuperação da escadaria Corrimão na rua São José na comunidade do Alto José Bonifácio foi aprovado discussão única do requerimento 11-35 de autoria do vereador Jaime Asfora dirigindo a indicação ao presidente da Inlub para providenciar a expansão da iluminação na rua Caio Ferreira no bairro do Rosarinho foi aprovado o senhor presidente solicitou a votação em conjunto dos projetos segundo a discussão fez consulta ao plenário e foi concedido o pedido do senhor presidente segundo a discussão dos pareceres 37-2018 e 12-16-2017 das respectivas comissões de legislação e justiça e de educação cultura turismo e esportes ambos opinando pela aprovação do projeto 331-2017 foi adiada a discussão em primeira discussão dos pareceres 35-2018 e 12-14-2017 respectivas comissões de legislação e justiça e educação e cultura e esportes vamos opinando pela aprovação do projeto de lei 315-2017 de autoria do vereador Romero Albuquerque que incluiu o calendário do evento município do Recife prêmio da música brasileira de autoria da vereadora Ana Lúcia que instituiu na semana municipal a conscientização incentiva a preservação do patrimônio escolar a ser realizada no momento da primeira semana de outubro no âmbito do município do Recife foi aprovado em primeira discussão por maioria absoluta os pareceres 91 e 92 respectivamente da comissão de legislação e justiça e de finanças e de orçamento opinando pela aprovação do projeto de lei 03-2018 foi adiada nada mais havendo a tratar o senhor presidente convocou a casa para reunir na manhã às 9 horas em uma reunião solene no local de costume declarou encerrada a presente reunião da qual foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem é de direito leido para o senhor presidente neste momento eu boto em discussão em votação aprovado solicito ao secretário que faça a leitura do expediente do dia projeto de lei ordinário número 46 que dispõe sobre a gratuidade por tempo determinado em estacionamentos ainda que administrados por serviços terceirizados no estabelecimento de saúde privada do município do Recife e das outras providências projeto de lei número 47 torna obrigatório o atendimento preferencial às pessoas com síndrome cognitiva da Zika vírus nos estabelecimentos públicos privados do município do Recife projeto de lei número 48 torna obrigatória a fisioterapia geriátrica em todos os estabelecimentos que prestem serviço de atenção trato guarda repouso cuidado internação entre outros congêneres para idosos no município do Recife todos de autoria da vereadora Aline Mariano senhor presidente eu não entendi porque esses projetos foram lidos o pequeno expediente ah tá tá os novos tá entendi desculpa tá bom tá bom Obrigado Nesse momento dou início ao pequeno expediente e convido o primeiro vereador escrito o vereador Jair Gachora senhor presidente senhoras vereadores senhores vereadores segunda-feira passada agora dia 19 de 3 dia 19 de 3 a gente aprovou com o voto de todos vocês inclusive com as intervenções dos apartes muito bem feitos e incorporados integralmente de vereadores aqui presentes como o vereador André Regis que inclusive asseverou a constitucionalidade do projeto ele que é professor de direito constitucional também o vereador Gilberto Alves que lembrou que ele passou pela comissão de mobilidade e acessibilidade com voto e parecer favorável inclusive pela condução ágil do presidente Gilberto Alves foi colocado em votação como vocês meus caros oficiais de justiça sabem na segunda-feira em primeira discussão e todos nós comemoramos e tiramos fotos etc e todos os que foram aprovados segunda-feira antes de dizer isso eu queria registrar aqui o presidente do Sindal Justo Pernambuco doutor Marco Albuquerque obrigado presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Pernambuco o presidente da ASJPE ASPJPE Associação dos Servidores do Poder Judiciário de Pernambuco e quem representa aqui a associação o secretário doutor Jorge Barreto e a ASSOJAF Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais de Pernambuco cujo presidente é nosso amigo André Ventura mas que surpresa eu tive eu e tiveram vários vereadores aqui na terça quando todos os projetos seu presidente membros componentes da mesa todos os projetos todos sem exceção que foram colocados em segunda-feira foram colocados em segunda discussão na terça como sempre ocorre e o nosso foi tirado de pauta sem nenhuma explicação plausível falei com o vice-presidente tentei falar com o presidente várias vezes deixei recado no whatsapp com a secretária no gabinete mensagem de áudio de voz desde ontem que eu estou atrás do presidente e não consigo falar com ele falei com o vice-presidente Carlos Gueiros falei com o líder do governo pedi ajuda do secretário de governo adjunto Henrique Leite e até agora pairam um mistério sobre essa casa que deve explicar isso na sociedade porque esse projeto não vai para a segunda discussão é muito ruim é muito ruim que uma câmara como a assembleia como o congresso que já são que já são demoralizados pela opinião pública façam coisas que não são republicanas como essa não é possível que a mesa não coloque esse projeto em discussão pelo menos agora no final da ordem no prolongamento da ordem do dia e essa é a exaltação que eu faço senhor presidente é possível colocar pelo regimento já vi que serem colocados inúmeros mesmo sem constar da ordem do dia e desde terça de tarde quando eu vi que não estava na pauta ontem que eu só faço ir atrás dos membros da mesa especialmente o vice-presidente e o presidente mais ainda e não consigo nenhum contato nenhum retorno falei com o Paulo Rogério que é o diretor do departamento do departamento legislativo eu queria em nome da sociedade em nome dos eleitores em nome eu coloco isso para a imprensa aqui que isso é um registro importante que essa luta eu não vou descansar dela enquanto não vê esse projeto colocado em discussão quem quiser votar contra vota contra vai na tribuna e diz que é contra diz que é inconstitucional diz que é ruim diz que não gosta de oficial de justiça mas bota a cara e e quem for conta e quem estiver manobrando que deixe de subterfúgios porque não é possível todos eu vou listar aqui quais foram todos que foram colocados em primeira discussão segunda-feira é é é acabou né um dois três quatro cinco quatro foram colocados em discussão só da gente que não foi então espero uma decisão da mesa peço encarecidamente gentilmente ao presidente porque o o próprio diretor do departamento legislativo disse que é possível pelo regimento ser colocado senhores vereadores no final no prolongamento da hora do dia para que a gente não frustre a sociedade com o engaventamento de um projeto sem nenhuma justificativa que saia republicana obrigado senhor presidente questão de ordem senhor presidente pois né excelência o novo vereador Jaime estava no pequeno expediente portanto não não é permitido a parte mas eu queria hipotecar o meu apoio a solicitação do vereador eu acho importante que a gente pudesse votar ainda hoje no final da sessão em segunda discussão haja vista vereador Jaime que se não me falha a memória nós tínhamos acho que 29 vereadores presentes todos votaram a favor porque nenhum deles se manifestou contrariamente portanto eu acho que esse é um desejo desta casa é estranho que não tenha realmente vindo a pauta este projeto e eu quero aqui hipotecar a minha solidariedade e o meu apoio para que a gente possa votar ainda na tarde de hoje muito obrigado excelência não querendo tomar a frente dessa votação que vossa excelência está pedindo mas já está determinado para segunda-feira ser colocada em pauta essa votação só queria só que vossa excelência compreendesse é bom que isso fique claro porque vossa excelência está dizendo aqui de público perante os oficiais de justiça infelizmente excelência eu gostaria só que vossa excelência compreendesse por orientação foi solicitado que segunda-feira a gente colocaria colocaria mesmo em pauta mas por orientação de quem senhor presidente por orientação de quem eu estou aqui como presidente e estou determinando que segunda-feira seja colocada em votação está certo mas quem orientou eu vou chamar o próximo orador está certo por favor deixa eu esclarecer uma coisa vejam que coisa sem transparência excelência é questão de ordem eu fui citado eu tenho que esclarecer isso na terça-feira estava na hora do dia eu printei a hora do dia e mandei para vocês meia hora depois tiraram da hora do dia isso é uma chicana isso é um subterfúgio excelência excelência isso é um absurdo uma vergonha para essa casa uma vergonha vice-presidente eu sou obrigado a cortar seu microfone represento o presidente represento o presidente é vice-presidente devia falar já que é contra o projeto devia falar devia admitir que é contra convido o próximo vereador escrito vereador Ricardo Cruz eu peço o respeito da galeria tá certo eu peço o respeito da galeria tá certo essa determinação minha ainda eu não vou aceitar tá certo não vou aceitar o desrespeito da parte de vocês ok próximo vereador escrito vereadora Natália de Venudo gostaria de convidar neste momento o vice-presidente desta casa o vereador Carlos Gueiro para conduzir a sessão pois não excelência uma excelência tem 5 minutos na tarde senhor presidente senhoras variadoras e variadores imprensa senhoras e senhores ocupa a tribuna nesta tarde para lembrar que hoje comemoramos o dia internacional contra a discriminação racial e dia internacional da síndrome de Down temáticas de suma importância e que muito nos faz denotar considerações políticas relevantes sobretudo na defesa de interesses difusos e coletivos é tempo de repensar de repensarmos sobre a situação atual do nosso país sobre a segregação social e sobre a minimização da vida humana o apartheid social provoca uma fragmentação negativa na sociedade afastando a possibilidade de convívio com muitos cidadãos a inclinação de alguns posicionamentos discriminatórios em momentos inoportunos nos fazem perceber o tamanho grau de intolerância existente na contemporaneidade e por consequência disso o resultado de inúmeras supressões de vidas humanas não há bem jurídico maior que a vida e não há condição ideal para a preservação desta se não for a dignidade da pessoa humana constante no artigo 1º inciso 3º da nossa constituição federal e para que essas condições sejam devidamente asseguradas em quaisquer instâncias sociais devemos respeito as diferenças sejam elas raciais físicas por condição social religiosa ou sexual o respeito a vida humana deve prevalecer sem que esses cidadãos sejam seus direitos e tenham garantias tolhidos pela ignorância e o desrespeito muitas vezes entoados pela vontade de julgar no momento em que a criança o adolescente o jovem ou qualquer portador de necessidades especiais é impedido do exercício de atividade lúdica educativa ou cultural ou até mesmo vedando o acesso à escola está configurado um ato um ato discriminatório e essa prática deve ser combatida de maneira enfática sobretudo por nós no exercício de nossa função típica de fiscalizar é triste presenciarmos pessoas sendo impedidas de se deslocarem em elevadores sociais pelo fato de serem negros ou de sua condição social as posturas que segregam não se confundem com as garantias especiais que trazem condições de isonomia entre as pessoas quando há deficiência na aplicabilidade e garantia desses direitos na prática constata-se um comportamento lesivo a bens jurídicos legalmente tutelados portanto senhoras e senhores vereadores é importante que essa casa seja protagonista de políticas públicas que afirmem essas tutelas asseguradas pelo Estado inibindo atitudes contrárias a esse entendimento legal e aproveito para compartilhar com vocês eu tenho uma sobrinha que é portadora da síndrome nidal e assim muitas vezes tanto eu como minha família nós sofremos esse preconceito nas escolas também para que elas sejam matriculadas e também o tratamento que as pessoas tem com elas mas também entendo que muitas vezes para que essa pessoa seja bem tratada dentro da escola e muitas vezes os professores são julgados por isso mas assim nós temos que reavaliar que muitas vezes os professores não tem o apoio não tem o apoio estrutural não tem o apoio que deve ter para que esse apoio seja feito então estou aqui mais uma vez reafirmando meu compromisso e me pondo à disposição para apoiar todos obrigada convido o próximo vereador escrito vereador André Regis vossa excelência tem cinco minutos senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores público presente que eu cumprimento os oficiais de justiça aqui presentes hoje a nossa orquestra sinfônica do Recife vereador Gilberto Alves para um concerto concerto de abertura desta temporada 2018 a orquestra sinfônica do Recife é a mais antiga do Brasil é um patrimônio da cidade é um patrimônio nacional a gente vem aqui defendendo a orquestra sinfônica há bastante tempo mas parece que as críticas vereador Almi Fernando elas não são suficientes para que as mudanças elas ocorram mais uma vez a orquestra volta para uma temporada que nós não sabemos qual é a sua programação como é que se concebe uma orquestra sinfônica a mais antiga do Brasil nos dias atuais vereador Rodrigo Coutinho não tem uma programação ninguém sabe não há um site informando a programação da orquestra inclusive voltamos hoje no programa a principal obra em destaque no programa de hoje é a sinfonia número 8 em Sol Maior opus 88 de Antony de Vorja a mesma que foi executada na temporada retrasada lembrando que esta orquestra que é um órgão permanente da prefeitura que tem o seu próprio teatro vereador Antônio Luznet para tocar que é o nosso melhor o nosso histórico teatro de Santa Isabel a orquestra que tem os músicos que são servidores que tem o teatro mas que só toca em concertos oficiais dez vezes ao ano uma vez por mês nós temos um concerto é inconcebível que a orquestra não toque desse jeito a orquestra vai parar e chama a atenção também as nossas críticas aqui de que a forma como o público é tratado é absolutamente incompatível com os dias atuais ela tem o público cativo mas o público para entrar precisa ir para ficar na fila do lado de fora se tiver vaga entra se não tiver não entra então imagina no Recife de hoje com o índice de criminalidade de violência você submeter as pessoas a ficarem na calçada da Praça da República esperando o portão abrir do teatro a porta do teatro abrir para saber se vai entrar ou não isso não pode ser feito online não pode ser feito com antecedência inclusive poderia ser cobrado um valor simbólico pelo ingresso inclusive porque poderia ser revertido a compra de equipamentos de instrumentos ou para pagamento de cachês de convidados coisa que a orquestra também não tem é decepcionante é repito decepcionante o tratamento que a prefeitura da cidade do Recife que o prefeito Geraldo Júlio que o presidente da fundação de cultura eles dão a esse patrimônio que trata da preservação da cultura humanística da cultura universal da cultura erudita que o Recife sempre esteve na vanguarda inclusive no Brasil em decorrência de ser berço no caso específico da sua orquestra mais antiga então mais uma vez subo essa tribuna para chamar a atenção da liderança do governo para chamar a presidência da comissão de educação e cultura desta casa para que isso não permaneça para que a gente possa unir esforços para chamar a atenção do maestro Marlos Nobre da direção da orquestra da fundação de cultura e do prefeito da cidade isso é um descaso fruto não da falta de recursos mas pura e simplesmente da incompetência porque não ter um simples site não ter uma programação o desrespeito é fruto da incompetência lamento e aproveito a ocasião para que todos hoje à noite possam fazer inclusive o público conhecer mais de perto ou acompanhar mais de perto os trabalhos daqueles músicos que inclusive se dedicam tanto a nossa orquestra que é a Orquestra Sinfônica do Recife muito obrigado senhor presidente quero chamar o próximo vereador escrito vereador Almir Fernandes vossa excelência tem cinco minutos senhor presidente cordial boa tarde para vossa excelência todos os vereadores vereadora Ana Lúcia todos os presentes aos oficiais de justiça que já votei favorável na comissão de legislação de justiça a esse projeto ao projeto do vereador Gêmeas Fora já votei aqui vereador na primeira discussão e voltarei na segunda enquanto estiverem a gente vai votar aqui junto porque acho justo acho que outros funcionários outras pessoas podem até querer e achar que também tem direito mas não sei se tem direito tanto quanto os oficiais de justiça é a necessidade do trabalho da função senhor presidente o que me traz a tribuna aqui para falar de uma questão que a gente já vem repercutindo aqui dessa tribuna inclusive a semana passada já mencionei já discuti já falei já tivemos audiência pública sobre esse tema sobre o meu mandato participei também de reuniões e audiência pública também de outros vereadores já tive reunião com os diretores estou tratando e estou falando do presidente e vereador Rinaldo Júnior da secretaria dos trabalhadores é sobre a falta d'água que persiste nas comunidades nos bairros da zona norte e que a gente todas as vezes que tem procurado a Compesa a gente sabe do racionamento ele é necessário por conta da pouca água que existe mas é prejudicial por conta daquilo que os próprios funcionários da Compesa tem nos mencionado e relatado todas as vezes que comparecem as nossas reuniões e audiências públicas ele fala que falta investimento do governo com relação a essa falta d'água se tivesse esse investimento poderia melhorar por conta da quebra de bomba das bombas que são antigas dos canos que são velhos das válvulas que eles mencionam e aí vereador Gilberto Alves o senhor que conhece muito bem a zona norte do Recife e é muito bem votado naquela região sabe dessa necessidade tenho certeza que o senhor já foi cobrado diversas vezes com relação a esse tema e nós eu o meu mandato espero contar com a ajuda de todos os vereadores estarei fazendo vereador Felipe Francis Mar um ato público um ato de protesto segunda-feira dia 26 a partir das 9 horas iremos fazer uma concentração aqui no estacionamento da câmara inclusive já levei ao conhecimento do primeiro secretário que estaremos fazendo esse ato aqui no estacionamento e essa concentração em seguida a partir das 10 horas estaremos seguindo ao palácio do governo para cobrar providências inclusive ajudando até os próprios dirigentes da Compesa os funcionários presidente não que nenhuma das vezes que nós o convidamos que a gente pode convocar a gente convida como vereador aqui da cidade para audiência ele nunca compareceu nunca compareceu na audiência pública aqui nem feita por mim nem por nenhum outro vereador nem quando tivemos reunião na própria Compesa ele não recebeu ele na última vez que não recebeu foi Djalma Paes que é o chefe de gabinete então o presidente nunca nos recebeu a gente espera que segunda-feira vereador Ivão Moraes a gente possa estar aqui a comunidade todas as queridas comunidades dos bairros da zona norte principalmente Alto Zabonifácio Alto José do Pinho Morro da Conceição Nova Descoberta Alto Eucalipto Vasco da Gama enfim Guabiraba vereador Felipe Francis Mar que estão sofrendo na pele essa falta d'água eu espero que todos estejam aqui juntos porque todo dia que a gente tem circulado na comunidade a gente hoje mesmo quando vinha saindo de casa presidente a primeira cobrança que nós tivemos foi com relação a falta d'água as pessoas estavam até se deslocando meu pai estava levando o seu veículo uma comissão para ir cobrar da Compesa providências com relação a essa falta d'água lá no Alto Zabonifácio e eu reforcei o convite já tenho feito isso através das redes sociais estou fazendo agora através dessa tribuna este convite para que todos que estão sentindo que estão sofrendo inclusive eu que moro na comunidade o cano a água que vai para a minha casa não é um cano diferente é o mesmo cano que vai para a casa de todos os moradores lá no Alto Zabonifácio e daqueles bairros da zona norte que estão sofrendo essa falta d'água então convido todos os moradores desses bairros que estão sem água que estão necessitando desses investimentos que possam comparecer neste ato de protesto aqui no estacionamento da Câmara e depois iremos ao Palácio do Governo para cobrar providências do governador Paulo Câmara com relação a essa falta muito obrigado boa tarde convido o último vereador escrito vereador Ivan Moraes vossa excelência tem cinco minutos boa tarde senhoras e senhores vereadoras e vereadores boa tarde colegas da imprensa boa tarde senhor presidente boa tarde especial as pessoas que abrilhantam nossa sessão a partir das galerias hoje pela manhã hoje que é o dia mundial da luta contra a discriminação racial nós tivemos a honra de sediar uma sessão solene em que participaram diversas pessoas de vários segmentos que lutam contra o racismo que lutam contra a discriminação racial muitos e muitas representantes da população de terreiro muitos e muitas representantes de outros movimentos ligados à causa da negritude movimento de jovens movimento negros urbanos algumas apresentações da prefeitura da cidade do recife como por exemplo da secretaria da mulher e do conselho municipal da igualdade racial a gente teve a oportunidade de assistir uma belíssima aula da companheira Vera Baroni uma das maiores lideranças do movimento negro no recife e no Brasil que fez questão de deixar bem negritado que hoje é um dia de reflexão e um dia de luta quanto a isso eu venho ocupar o espaço do pequeno expediente para fazer valer para reverberar a voz que vem das pessoas negras que compõem nosso mandato o coletivo de negritude do nosso mandato elaborou um comunicado ainda muito consternado com o assassinato da companheira Marielle Franco e venho aqui cumprir minha tarefa de fazer com que a voz dessas pessoas seja ouvida por cada vez mais gente passo a leitura de um texto que não é meu mas eu reverbero e me solidarizo com as pessoas que o escreveram ainda consternados e consternadas nós do coletivo de negritude do mandato do vereador Ivan Moraes tentamos assentar as ideias e sentimentos que nos tomaram com a execução de Marielle Franco poderíamos escrever incontáveis linhas sobre o simbolismo de uma mulher negra no poder e de como para nós pessoas negras isso tem um significado inexplicável e marcante em nossas vidas por agora nosso corpo está exausto moído por esses dias nos permitimos o direito de sentir dor de não prender o choro de sermos vulneráveis e de não precisar mostrar o quanto somos fortes em meio a tantas lágrimas temos uma certeza o assassinato de Marielle foi um recado que tentaram dar para todo preto e preta que se levanta queremos responder esse recado com o seguinte aviso nós não vamos abaixar a cabeça vimos alguns amigos brancos falando é golpe é golpe o golpe está instituído amigos acordem esse golpe já é velho parem de acreditar que o mundo é o que vocês veem ou que chega a vocês através de seus grupos de discussão política isso não é apenas um golpe isso é o genocídio e o extermínio negro em curso que faz parte de um plano que é mais velho do que andar para frente mais velho que os privilégios que vocês brancos estão desfrutando a gente queria poder falar mais sobre Marielle e de como nos choca e aterroriza a vida dela ser tão próxima a nossa a gente queria falar sobre o que sabemos de sua biografia de tudo aquilo que faz com que a gente não consiga segurar o choro Marielle você vive em nós Marielle te amamos por tudo que você representa para cada preto e cada preta que crava as unhas e dentes em todos os espaços muito agradecido e mais uma vez quero ressaltar a alegria que tenho é de ter em nosso mandato pessoas com a capacidade e com a potência que vocês demonstram todos os dias muito obrigado ao coletivo de negritude do nosso mandato nós estamos juntos nesse momento encerro o pequeno expediente e convido nesse momento o vice-presidente da casa para assumir os trabalhos na mesa não havendo mais nenhum vereador inscrito no pequeno expediente encerro o pequeno expediente e solicito do seu secretário solicito do seu secretário solicito então do seu secretário que anuncie o resultado do painel na chamada regimental a chamada regimental será feita nominalmente tendo em vista a falta de energia o senhor de vereador por favor vereador vereador Aderaldo Pinto vereador Aderaldo Pinto vereador Aerto Luna vereador Aimee Carvalho vereador Alcides Teixeira Neto Mariano presente Aline Mariano Almir Fernando Amaro Cipriano Maguari Ana Lúcia vereador André Regis vereador Antônio Luiz Neto vereador Antônio Luiz Neto Augusto Carreira Benjamim da Saúde vereador Carlos Guilherme presente vereador vereador Chico Kiko presente vereador David Muniz Eduardo Sera Eduardo Sera Eduardo Sera Eduardo Marcos vereador Heriberto Rafael vereador Felipe Francisco Marcos vereador Fred Ferreira vereador Gilberto Alcides Alves Hélio Guabiraba vereador Ivão Moraes Jairo Brito vereador Jai Mais Fora Solidários Social Justiça presente Júlio Bocão vereador Geraldo Pinto Marco Aurélio Marco de Bria Marília Raiz Natália de Menudo Renato Antunes Ricardo Cruz presente Rinaldo Júnior presente Rodrigo Coutinho presente Rogério de Luca Rinaldo Júnior Rinaldo Júnior Júnior Rinaldo Júnior Amém. 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 Amém.